O que há dentro de mim Que o melhor que posso dar Nunca vai se aproximar Do que de você Mas ao mesmo amor Que me resgatou Que libera tudo E faço viver Por isso eu te dou Meu Senhor Pois pelo amor Revolve a minha Do meu amor Eu sou da honra Para o sacrifício Que me perdoou Então Tudo é o teu amor Eu Não vou um poder Fagar O limão Que Deus fez Em mim Só Em saber que o seu amor Não me bloque a força É tudo pra mim Eu só posso amar Eu só posso amar Como o meu amor E pra sempre Meu amor Eu só posso amar 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 Sério Meio que me perdoou Meio que me perdoou Eu te perdoe o meu amor Eu te perdoe o meu amor Eu não sei que me perdoou Eu não sei que me perdoou Eu te perdoe o meu amor 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 E aí